, .. . . arrastando ei arrastando se faz com a posa atrasa arrastando 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 . . . Achei, vamos entrar em um pouco. Não entrar em pouco. Achei, vai entrar em pouco. Achei, vai entrar em pouco. Não entrar em pouco. Vai aparecer. Mãe seara e boiaque. Não sei quanto é mais.